Graças e paz amados, como vai vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo na graça de Deus? Amém! Hoje eu quero contar para vocês uma pequena história que vai chamar a atenção de todos nós. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, seu compartilhamento, porque é muito importante para nós que o YouTube entenda que você está gostando dos conteúdos postados aqui do canal. A promoção Quero Meu Relógio continua, viu queridos? Tudo começou quando um leopardo aparece em meio a plantações de cana na Índia e as pessoas ficam preocupadas de serem atacadas. Então logo aparecem os oficiais da floresta e levam aquele leopardo para uma reserva florestal. Mas os leopardos continuaram a aparecer naquela aldeia. Um ancião daquela aldeia observou que um leopardo vinha todas as noites e se aproximava de uma vaca. Percebendo a amizade entre aqueles animais tão distintos, o ancião ficava pasmo ao ver tanto amor entre as duas raças tão diferentes. Quando ele contou essa história, ninguém quis acreditar. Porém, essa história se espalhou e logo apareceu quem realmente conhecia de fato o que estava acontecendo. É que na verdade ali se tratava de um filho e sua mãe. Sim, é isso mesmo. Jornais e pessoas vinham àquela vila para observar todas as noites aquele amor incondicional. No passado tempo, descobriram que aquele leopardo havia perdido sua mãe e aquela vaca o criou como se fosse seu próprio filho. Esse era então o grande motivo que aquele leopardo todas as noites vinha visitar sua mãe adotiva. O amor entre dois animais ficou marcado naquela aldeia e essa história chegou aos jornais de todo mundo. Quando eu assisti essa história, achei muito interessante. E comecei a observar que entre nós, seres humanos, está tão escasso o amor, a gratidão, porque na verdade o fato de aquele animal vir todas as noites era amor, gratidão e respeito por alguém que o tratou quando mais precisava. Sem contar que todos os dias vimos histórias de desamor entre os cristãos, cada um para si e Deus para todos. Assim diz o ditado, não é verdade? O amor está em extinção. Gratidão entre filhos e pais também não existem mais. E você, tem agradecido a Deus e aos teus amigos, a tua mãe, ao teu pai, tudo aquilo que você tem recebido? De Deus primeiramente que tem te dado a vida, temos motivos de sobra para agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Afinal de contas, a morte de Jesus na cruz é o grande motivo de estarmos aqui hoje. O amor tem acabado entre as pessoas. Nunca na história do nosso país vimos tantas maldades, tanto desamor, tanta deslealdade. Olha o que essa palavra diz. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações e graças para a glória de Deus. Segundo os Coríntios 4, verso 15. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles escureceu-se. Romanos 1, versículo 20. Será que você tem agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito por você? Será que você tem sido grato aos teus pais, à tua mãe, ou até mesmo àquele irmão que cuidou de você quando você mais precisava? Será que você tem sido grato àquele irmão que, no momento em que você passava por grandes aflições financeiras e psicológicas, essa pessoa te estendeu a mão? Então, Deus também requer de nós que sejamos gratos por aquele sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ser grato a Deus é estar adorando a Ele em espírito e em verdade. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Que essa história desse leopardo e essa vaca seja um grande exemplo para nós, seres humanos. Será que vamos perder para os animais? Não, não podemos perder. Temos que fazer melhor. Não conseguiremos, mas podemos tentar. Deus te abençoe que o coração de Jesus, aquele coração de amor, esteja em nós. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe com seus amigos. Fique com Deus. Se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe com seus amigos. O que é isso?